E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos entrar num assunto bem interessante, talvez um novo mistério pra vocês aí que é amante de mistérios, easter eggs, essas paradas que são sempre legais dentro do game, coisas aleatórias né, ela não acrescenta nada no seu gameplay, mas que é muito interessante. O Michael, pai de família, saiu da sua casa pra investigar esse assunto que se trata de dinossauros, você acredita que os dinossauros vivem um dia? Eu sinceramente acredito. Bom, dentro do game tem algo que fala sobre o assunto, mais precisamente sobre fósseis de dinossauros, se sabe que foi descoberto alguns em vários lugares que indica que eles viveram nessa terra moleque. É, bom, dinossauro é muito interessante cara, filmes trazem muito público, o meu sobrinho é super fã de dinossauro, eu também não é a toa que eu joguei um jogo chamado Ark Survival Evolved. Joguei muito esse jogo, muito mesmo, eu praticamente vira um escravo desse jogo. Bom galera, sem churumelas, pra que a gente dê início a esse vídeo é necessário ir na casa dele, o cara mais inteligente, mais louco também e cheio de coisas que é o Lester mano, o Lester é um cara que sabe de muita coisa, de muita coisa mesmo, já falou de Nicole Beric, na sua casa tem foto do CJ, a gente precisa ir lá, pra que a gente dê continuidade, então eu vou pegar esse carrito aqui e vamos lá na casa do Lester, e é uma coisa que vocês aí podem me ajudar depois que eu finalizar esse vídeo, é, talvez encontrar esse tal fóssil de dinossauro, então bora lá na casa do Lester. Bom galera, estamos aqui na casa do Lester, e eu tava pensando aqui numa parada desses últimos anos aí em relação ao GTA e muitas pistas de easter eggs que já foram descobertos, foram encontradas, que a Rockstar deu pra gente encontrar depois que o easter egg foi encontrado, estranho né, tipo a queda do disco voador lá no mar, ou seja, havia uma pista que, que mostrava onde ele caiu, a respeito do fantasma né, do Jock Crowley se eu não me engano, o fantasma da mulher, da esposa dele, eu fiz um vídeo recente falando sobre isso, ou seja, pistas que a Rockstar deu, e depois de 4 anos que a gente encontrou mais easter egg, já foi encontrado há muito tempo esse daqui pode ser mais um, e eu vou explicar pra você o porquê velho bom, a gente tá aqui ó, na casa do Lester, tem muita coisa aqui na casa dele e, se você prestar atenção é, vocês vão ver que tem aqui umas tiragens de jornal ó é, e aqui a gente pode ver eu acho que com essa câmera aqui a gente pode ver melhor ó aqui você pode né, é tirar conclusões de muitas coisas ó é tem algumas coisas aqui que o Lester grifou alguns assuntos bom, como esse daqui eu não ó, tem outros jornais aqui ó tão vendo ó ó é, tem muita coisa que a gente pode ó, Los Santos os jornais de Los Santos ó tem outros aqui ó, outros aqui ó tem vários jornais aqui não sabemos de qual época que é mas vocês podem encontrar esses jornais aqui na casa do Lester ó é de alguns assuntos mas se você chegar a esse montinho aqui você vai ver isso aqui ó é, dinossauro é, dinossauro nossa, eu vou falar errado velho só tô vendo eu acho que eu já vou falar com ele traduzido mano ó ó vocês podem ver é, dinossauro é, dinossauro eu não sei se é assim que se pronuncia fósseis found em Los Santos é traduzindo eu traduzi aqui no no, no, no no Google Tradutor mas depois vocês podem traduzir se tiver errado tá dizendo assim fósseis dinossauro encontrado em Los Santos no tá dizendo capim no no, no no Google Tradutor mas provavelmente é mato certo então como vocês podem ver aqui na casa do Lester tem esse jornal isso indica tudo indica que realmente um fóssil de dinossauro galera foi encontrado aqui no jogo no, 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 no como é que eu posso te dizer no universo do GTA no universo aqui onde eles vivem você sabe que anos se passaram teve o ano lá que o o Brad morreu então muita coisa aconteceu e a Rockstar abrange né é uma vida real então tudo indica tudo indica que um fóssil de dinossauro foi encontrado na cidade mano cara eu vou ser sincero com vocês se eu sair aqui procurando esse fóssil eu acredito que eu não vou encontrar porque tá dizendo que já foi encontrado eu não sei se quando um eu não sei como é que chama o arqueólogo eu não sei muito bem esses caras que procuram isso que encontram isso normalmente quando eles encontram eu acho que eles pegam a alçada e guarda e levam pro laboratório não vão deixar lá naquele local então é muito difícil a gente falar assim ah vamos procurar aqui e vamos encontrar esse fóssil mas isso aqui é uma pista galera é uma pista e eu vou explicar pra você porque isso aqui é uma pista em relação a um easter egg do jogo cara ó Los Santos Meteor Meteor é o dinossauro 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 como é que fala ainda dinossauro fóssil de dinossauro encontrado em Los Santos e aqui tá a matéria você viu que tá grifada ali ó Los Santos dizendo que foi encontrada na cidade e eu acredito que isso aqui deve ter sido encontrado em relação a alguma construção não dá muito bem pra gente ler o que tá escrito aqui ó talvez você que quiser aí ó tem aqui uma imagem aqui do local ó tá vendo o que que a gente poderia não dá pra ter uma noção de qual é o local você vê que é bem desfigurado mano ó não tem não tem como a gente sabe que com o celular a gente consegue ver melhor vamos ver se a gente consegue ver ali se se dá alguma pista é de um possível local talvez com o celular a gente consiga ler mais alguma coisa é muito é muito complicado peraí peraí vamos vir aqui um pouquinho pra trás que eu tô muito em cima não tô conseguindo enxergar aí beleza ó não dá pra ler muito bem a localização né ó tá muito ruim cara de ler tá muito ruim de ler mas essa imagem aqui sei lá se vocês quiserem ficar olhando e olhando e olhando e olhando e olhando e olhando tentando encontrar essa imagem eu faço outro vídeo no local aonde foi encontrado esse fóssil de dinossauro cara que insano bom pra gente finalizar esse vídeo é a respeito desse assunto tem mais um local aqui que fala a respeito de dinossauro e a gente vai fechar o vídeo no local que todo mundo já sabe todo mundo já viu todo mundo já conhece eu já mostrei aqui no canal é uma parada bem antiga mas como eu disse eu acredito que seja uma pista pra galera ter encontrado essa parada ó mais ou menos aqui nesse ponto aqui ó ó nessa rua aqui eu vou eu ia dar um tp pra lá mas vamos usar essa câmera aqui então galera vocês é a minha ajudaria encontrar talvez esse tal lugar onde foi encontrado esse fóssil tá falando capim velho eu não sei se a minha tradução tá correta né também ó nesse caminho aqui tem uma coisa bem interessante interessante eu até traduzir aqui no meu celular pra falar pra vocês ó tem essa escrita aqui na cidade e você observa que tem um dinossauro acho que é um bruntossauro que tá ali ó e se a gente for traduzir eu não sei se essa tradução ela é correta vocês podem traduzir aí e deixar aí na descrição também na descrição não nos comentários pra quem mais manja de inglês então eu traduzi aqui só pra gente ter uma noção e quer dizer assim ó sonhar um impossível sonho de um planeta de fogo e um dinossauro com uma cela se não é para mim quem ame não entendi isso aqui ficou assim quem ame é uma pergunta terra espacial sobre a população significa quebra de uma ordem a árvore frutífera é uma mentira eu não sei se eles estão se referindo a a ao gênesis da bíblia né porque ali tem a árvore frutífera tal eu vou entrar nesse assunto tal mas a bíblia não fala dos dinossauros né que houve que existiam os dinossauros e tal e normalmente quem acredita pelo que eu vejo assim quem acredita que os dinossauros um dia existiu estuda sobre isso não acredita na bíblia velho não acredita na bíblia se você for pesquisar sobre o assunto sobre pessoas que acreditam nisso eles não acreditam na existência que a bíblia tal eu não vou entrar nesse assunto aqui mas isso aqui deve fazer sentido em relação a isso não vou entrar em detalhes até porque o país praticamente 99% são cristão e acredita né na bíblia então eu não vou entrar nesse assunto aqui mas vocês podem ver aí que tem isso daqui e pra gente finalizar a respeito de uma pista de um easter egg em relação a a a uma um possível a encontrar um dinossauro ou coisa parecida poderia até tentar aqui procurar velho mas eu acho que vai que não compensa ó vamos aqui ó olha só olha só o que tem aqui isso aqui seria o que? hã? isso aqui seria o que? hã? já tô falando ó de nata isso aí já mostraram já falaram isso aí é óbvio que eu sei disso é óbvio que eu sei que isso aqui já foi mostrado já foi falado o que seria isso aqui? peraí que eu vou morrer na água aqui mano será que seria uma pista? eita eu tô invisibilizado eu tô ué será que isso aqui seria uma pista da Rockstar pra gente encontrar isso aqui? hum? eu acho que esse que tá falando no jornal foi encontrado e não vamos encontrar mas pode ser uma pista pra esse galera eu não sei se existiu dinossauro marinhos ou se isso aqui é... foi um dinossauro que andou na terra ou um dinossauro por estar no mar não sei velho se tá se referindo a isso aqui o que você acha que esse esqueleto aqui seja do que? é de um dinossauro mano é de um dinossauro é óbvio que é de um dinossauro ó é um esqueleto de um dinossauro qual a espécie de dinossauro? não sei mas é bem grande né os dinossauros segundo os que os estudiosos falam é que eles são bem grandes o megalodon ele viveu na época dos dinossauros que era um tubarão gigantesco mas galera em relação ao que tá na casa do Lester na minha opinião é mais uma pista de um easter egg que já foi encontrado ó há muito tempo o que que vocês acham? vocês acham que existe ainda um fóssil na cidade? você acha que o que tá falando lá na casa do Lester em relação a esse fóssil aqui que tá no fundo do mar? não sei só sei que isso aqui é louco moleque vale o seu like, o seu favorito eu vou ficando por aqui porque eu curti demais esse vídeo obrigado galera por assistir até uma próxima ah pra gente finalizar o vídeo eu já falei do surto de zumbi já ouviu falar do surto de zumbi? tem vídeo no canal falando sobre isso assiste lá que tá bem legal já viu a teoria da morte do Nicobelic? tá aqui também no canal beleza? então até uma próxima aí fui! tchau